Definitivamente, uma das coisas que eu mais gosto é acordar de manhã cedo e ali comprar o meu pãozinho. Andar nesse friozinho gostoso. Nossa, como eu adoro fazer isso. Adoro fazer café da manhã e aí curtir o dia depois disso. Mas esse aqui eu gosto. E aí 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 Andando de bike Saímos do nosso acampamento. Tá uns 2,5 quilômetros rapidinho. Aí a gente veio para cá agora, Schwangau. Tá vendo ali o castelo? Dá um zoom aí, ó. Olha, eu não me canso de ver essa parte da Alemanha. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Você queria morar por aqui? Sim Por quê? Porque parece que a qualidade de vida De ver tanto verde De ver florzinhas, montanhas E a gente já veio aqui no inverno E é tão lindo quanto Sim Não tenho o que falar O troço é lindo o ano inteiro Bora Ó, estamos chegando mais perto A patroa de verde no verde Eu posso falar Olha essa ciclovia Não, olha aí Não tem um buraco sequer Essa ciclovia tem asfalto de qualidade Melhor do que qualquer autoestrada brasileira Eu sei Eu sou um pé no saco Mas eu gosto de ver onde os meus impostos vão Tá aí O castelo de Xuangau Esse é o antigo E minha esposa decidiu Que ela quer ir no castelo novo É uma subidinha à toa Vambora? A gente vai hoje? Você não quer ir agora? E lá está o castelo novo Não é tão alto assim não Subida que é inclinada Olha que lindo As casas antigas aqui Já é a segunda vez que eu venho aqui Para ir nessa ponte E ela está fechada A primeira vez foi no inverno E toda vez que neva eles fecham a ponte E hoje no verão Ela está em manutenção E aonde você queria ir? Na ponte Vamos ali encher a cara Quara Encher a quara? Você queria só ir na ponte? É Só? Aham O castelo foda-se Aham Nossa, estou muito mentindo Vamos subir um pouquinho até a cachoeira A gente desce Tem cachoeira? Tem Estou enganando Não Não, tem Tem? Falei que tinha cachoeira ou não falei? O que você está rindo, mulher? Olha que lindo E aqui agora põe uma música bem emocional Chega e descansa, mulher Vamos lá Está uma brindezinha aqui gelada, boa O que foi a ideia? Quer subir no castelo, quer subir Quero subir na ponte Pula da ponte? Aham Olha aí onde a gente chegou Ao pé do castelo A gente não vai chegar lá na entrada dele Mas aqui é um lugar muito lindo para tirar foto Agora aqui eu não sei o que a câmera vai conseguir gravar Mas ali é a cidade de Xuangau Ali tem uma igrejinha linda, maravilhosa E naquela lagoa ali no fundo A gente está acampado Então na verdade a gente veio daquela lagoa Passou por trás da igreja Pegou essa rua aqui embaixo Onde os motorhomem estão parados E veio até aqui Oi, tudo bom? Foi embora A Jane acabou de ver um esquilo aqui Se você escutou oi tutupão Era ela falando com esquilo Mas ela está tomando os remédios dela Eu garanto que ela está Eu estou tomando E aí dá para entender Por que que Disney se inspirou nesse castelo Para a Cinderela Ao fundo da casa As nossas bicicletas Estão aqui embaixo Naquele estacionamento Esse é o castelo antigo E esse é o caminho Para casa hoje ainda E ali o castelo novo Ó, a ponte está fechada mesmo Mas olha O que que a patroa está tirando na foto Eu sempre fico imaginando Os caras cavalgando assim E aí de repente o castelo aparece No meio do nada Por hoje é só né Agora descer Tomar um sorvetinho Pedalar de volta para o acampamento E vou ver se eu consigo Voltar ainda com o drone A ponto de filmar a igrejinha No pôr do sol ali hoje Se não fica sendo Nascer do sol amanhã E aí E aí . . . . . . . . . E aí Aqui no Brasil as pessoas vendem verduras As coisas que elas produzem nos sítios e fazendas deles Eles ficam na beira da estrada vendendo Pois é É igualzinho É igualzinho Só que com uma diferença Não tem ninguém vendendo aqui Não existe vendedor aqui Aí tudo tem aqui o seu preço Olha o milho que você queria amor Olha ele é colorido Ele é diferente Esse milho ele é politicamente correto Ele tem todas as cores nele Aí você escolhe o que você quer Você simplesmente vem aqui Pega uma abóbora A pequena é 2 A média é 2,50 E a grande é 3 Aí você escolhe aqui Você mesmo decide o que é grande e pequeno Aí você tem até um folhetozinho aqui Mas aí na hora que você terminou Você vai e joga seu dinheiro aqui E vai embora Não tem câmera Não tem nada Absolutamente nada Simplesmente as pessoas acreditam Ninguém vai vir aqui E simplesmente pegar e ir embora Isso que é legal Sabe? E é por isso que o país é o que é Porque as pessoas respeitam umas as outras Vamos pedalar Olha que coisa maravilhosa Eu fui feito para esse weather Para esse weather Eu fui feito para esse tempo Olha que maravilha Sim que é bom A patroa lá atrás Olha amanhã Olha que cavalo mais lindo O que você falou que ele tem amor? Babyliss Ele fez babyliss Podia me acostumar fácil com isso aqui O que? Comer grama? Não Ficar olhando o cavalo todo dia Mas é uma vidinha boa Né gente Andar de bicicleta Ar puro Cavalos Esposa com fome Você não vai me descer? Desce louco Vou ter que pular Nunca mais brinca disso Vem ida Desce agora aqui Eu vou te deixar ir agora Não abraço Não Hoje estava a previsão de chuva A partir do meio dia E não choveu Não choveu Abriu um céu lindo No final da tarde Que eu fui até nadar na lagoa E aí a gente decidiu Ir na casa de banhos aqui Tomar um banho gostoso E enquanto a gente estava tomando banho Deus ficou com inveja E decidiu fazer chover Até aí tudo bem O problema é que nós deixamos As clarabóias do motorhome abertas E olha o estado Edredom Capa de edredom Bolsas Chinelos A cama A gente já secou com secador agora Mas está um perrengue Já passamos algo assim amor? Não Tiveram as formigas Mas acho que não foi tudo Na Nova Zelândia O trailer estava infestado de formigas Mas chuva é a primeira vez Para tudo ter uma primeira vez Viva com o humor A gente veio dar uma parada Na cidade de Füssen É a cidadezinha mais próxima Do castelo que a gente estava E a cidade é muito gracinha Olha Todos os prédios Cada prédio tem um detalhezinho Tudo muito arrumadinho Aí daqui a pouco a gente tem que voltar Eu acho que a gente já deu volta na cidade Porque ali atrás É A igreja principal Com o portão de entrada da cidade E O muro da cidade E ali acabou Muito bem Vou comprar uma roupinha dessa Para a Jane Você acha que essa te cabe, Vina? Cabe no braço Essa aqui de criança Por 40 euros Olha Olha As roupinhas Típicas 2.400 euros A calça 2.400 euros Isso dá o que? Quase 12 mil reais Numa calça Você pagaria? Conta aqui nos comentários Para ver Se você pagaria 12 mil reais Numa calça Você pagaria, Vina? 12 mil É, não é? 2.400 vezes 6 É 12 mil Meu Deus Você pagaria? Ai, que bonito Tem um alemão falando meio alto ali Desculpa Mas olha que lindo Olha o antigo muro da cidade Muito legal Você já viu loja de prótese Olha, isso é a primeira vez que eu vejo prótese sendo exposta em vitrine Mercado é tudo sempre igual, né? Você começa com as verduras Ali os pãezinhos Vamos molhar os pães Vamos molhar os pães Nosso pão alemão é muito bom Aí pão de forma Pão de forma 1,39 1,39 Apenas hoje o pão de forma Para a gente que é de Dubai As verduras e os legumes São muito mais gostosos Porque é tudo fresco, né? Em Dubai Tudo vem De avião Congelado Ou é colhido muito verde Para daí amadurecer durante o transporte E chegar lá para a gente Vamos ver o que a patroa quer O que a patroa quer? O que a patroa quer? Ela quer beber água Ela não sabe que água é essa Essa? Não sei A gente está indo a pé para a cidade Aí a gente está vendo Ao longo do rio Porque a gente não está afim De tentar achar vaga Com o motorhome na cidade Aí dá mais ou menos As duas horas e meia de caminhada O que? Duas horas e meia Rapidinho Nove quilômetros Tão fácil Acho que a gente tinha dito meia hora Meia hora Quem falou que era meia hora É meia horinha Meia horinha a gente está lá Updates Vambora! Olha o tamanho do peixe Você viu, né? Um monte de peixe no rio Igualzinho o Tietê Não é? Igualzinho Não muda nada Qual que é a diferença? Saneamento básico Em todas as cidades Não tem esgoto clandestino E com isso A água é limpa E as pessoas nadam nessa água Paga mais imposto Um pouquinho a mais Mas Qualidade de vida Tá Na história da Rapunzel Essa torre Ela não tinha entrada, né? Tanto é que ela tinha que jogar As tranças lá de cima O píncipe Subiu lá em cima E Conversar Com a Rapunzel Conversar? Estamos aqui Pra tomar um cafezinho E um chazinho Na torre Da Rapunzel Mas então vamos conversar aqui Você é a Rapunzel Você deixou seu cabelo crescer De ele chegar a 30 metros De comprimento Aí chega um bonitão aqui embaixo Loiro alto Malhado E tal E Ele Pede pra subir E o jeito Tá puxando seu cabelo Não vai Eu não sabia Eu não sabia Que não ia Eu sabia Gente Olha que cidade linda Minha mulher já tá assim Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vamos sair de Dubai Morar aqui Bem bonito, né amor? Muito Tá frio já Eu já tô com dor de ouvido Já Esqueci os meus Mickey Mouse Pra trás Ai ai Meia Eu não sabia Até frio já Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Obrigado.